Oi pessoal, tudo bem? Como a gente sempre começa, e eu digo, é uma grande alegria estarmos juntas novamente. E realmente é. É muito gostoso a gente conversar com vocês. Essa troca que a gente tem aqui é muito gostosa. Pelo menos eu, aprendo todos os dias e estudando sempre aqui para o programa, cada vez a gente aprende mais. Então, conversa com a gente, troca com a gente. O nosso Instagram é o arroba maternidadenareal.ipptv O nosso e-mail é maternidadenareal.org.br E o chat, que sempre está aí à disposição e sempre tem uma de nós para conversar com vocês. E hoje o nosso tema é sobre o nosso livro. O livro que a gente está gravando é o Pais Fracos, Deus Forte. E a cada capítulo a gente percebe o quanto nós somos fracas. Não é mesmo? Não sei se você sentiu isso aí. Nós gravamos um programa que se chamava Mães de Joelhos, Filhos em Pé. E o tema hoje do nosso livro é o Vá e Diga ao Seu Pai. Eu não sei se você assistiu esse vídeo que a gente gravou. Mas lá, fala tão claramente o quanto é importante a gente estar de joelho no nosso pai, conversando sobre os nossos filhos e conversando também sobre a nossa vida. Abrindo o nosso coração para ele e falando tudo o que a gente sente. Como é bom a gente ter alguém que escuta e cuida da nossa vida. Mas antes da gente entrar diretamente no nosso tema, eu quero chamar o nosso quadro Anota Aí, que hoje está muito especial. Pode rodar o quadro. Olá, eu sou Sueli Couto e a nossa dica de hoje é sobre esportes. O preparador físico Jai vai responder a pergunta. Qualquer um pode praticar atividade física? Opa, beleza? Eu sou o Jair, formado em licenciatura, bacharel de educação física. Sou professor de escola, academia, clube e personal. Então, essa pergunta é interessante. Todo mundo pode fazer atividade física. Já malhar exige um pouco mais de cuidado, porque envolve cargas. Então, a gente fala que é bom malhar a partir dos 12, 13 anos. Porque antes disso, o corpo está em formação. Ele está em maturação. Então, o que a gente fala? Dos 12 para cima, sim. Como? 12. Na adolescência. Você vai fazer de forma que você ponha cargas, que você consiga fazer execuções sem forçar muitas articulações. Mas, fase adulta, você já pode colocar um pouco mais de carne. Mas, do mesmo jeito. De forma que você não venha sobrecarregar ossos ou dores insuportáveis. Já na terceira idade, recomendo essa musculação, porque a pessoa tende a perder músculo, flexibilidade, memória e equilíbrio. Então, você passando musculação para essa pessoa, ela vai poder adquirir ou demorar para que esse processo aconteça. Como? Fazendo movimentos com ele na academia, ou cargas, bem leve. Que ele faça um movimento de agachar, levantar, flexionar e entender. Qual a diferença de atividade física e de exercício físico? Atividade física, qualquer um pode fazer. Já exercício físico, a gente recomenda que seja a partir dos 12, 13 anos. Por quê? Vai exigir carga. Vai exigir força. Então, acaba, talvez, comprometendo algo na formação da pessoa. Tudo isso que foi explicado aqui, será bem feito, se for com acompanhamento de um médico, nutricionista e, dependendo do caso, da sua psicóloga. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco para vocês quem pode e quem não pode fazer musculação. Beleza? Obrigada, Su. Como é importante. A gente está falando aqui sobre conversar com Deus e cuidar da nossa mente, que é o que a gente vai falar. Mas é tão importante cuidar do nosso corpo. Obrigada pelas dicas. Mas como eu estava falando, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento íntimo e verdadeiro? E para conversar um pouquinho mais sobre isso, estamos aqui hoje eu, Pathy, Bê e Elza. Elza, como é que a gente começa falando desse capítulo tão legal do livro que é o Vai e Diga ao Seu Pai? A gente começa assim, Lise, falando que nós gostamos tanto do livro que vocês viram. A Lise falou o nosso livro, não é mais das autoras. Foi mesmo. É, Lise, o capítulo 8 e o livro todo, ele vem nessa crescente da nossa fraqueza para a força que há em Deus. E esse capítulo, ele foca muito no amor, no amor do Pai. Então, quando a gente pensa em amor, quem é amor? Deus é amor. E aí ele vai discorrendo e ele vai diretamente lá em 1 Coríntios 13, né? Do versículo 1 a 8, onde fala sobre o amor. Eu anotei aqui para a gente conversar. Lá fala assim, Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Se não tivesse amor, minhas palavras seriam como um som de um sino. Eu seria vazio no falar. Por vezes, eu como mãe, eu ficava dando uma de coaching, uma de neurolinguística, uma de falar macio. Gente, não. Qual é a base para a gente falar com o filho, para a gente realmente educar o filho? É o amor. Não o amor que eu sinto por ele. O amor que eu recebi de Deus. É diferente esse amor. Porque Deus me ama de um amor que eu estou aprendendo. Então, o meu amor, ele não é suficiente. O meu amor é condicional. O meu amor é irritado. Vocês sabem o resto de tudo que o nosso amor é, né gente? E ele fala também que você pode anunciar. Você pode saber pregar para o seu filho. Você pode saber contar o contexto histórico, geográfico. Mas ele fala assim, se não tiver amor, é como se você não dissesse nada. Depois, seguindo primeiro a Coríntios 13, ele fala que você podia entregar tudo o que você tinha. Você podia até mudar uma montanha de lugar. Se você não tiver amor, nada disso adiantaria. E o que é o amor? E na descrição de 1 Coríntios 13, ele fala que o amor é paciente. Então, coisa que a gente, como mãe, a gente passa por uma irritação facinho. E ele fala, esse amor é paciente. Ele é bondoso. Aí ele descreve o que o amor não é. O amor não é invejoso. Ele não se vangloria. Ele não se orgulha. Não maltrata. Não se ira facilmente. Essa pega, né? Não guarda rancor. E ele fala que o amor se alegra com a justiça e com a verdade. Na verdade, ele não se alegra com a injustiça e se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Mas, a gente começa esse capítulo falando de um amor de Deus como um pai. E isso é importante quando a gente vai tratar os nossos filhos. A gente ter essa consciência de Deus como um pai que ama os seus filhos. Não é mais ou menos isso, Pátio, que a gente estava conversando antes? É isso mesmo. E é legal, né? Quando nós entramos no assunto do amor. Que é uma coisa atemporal, que sempre existiu. O próprio Deus é o amor que tudo criou, que nos criou, que fez todas as coisas. E, ao mesmo tempo, quando eu li essa parte do livro, eu fiquei um pouco pensativa na questão do hoje. Onde o amor não é tratado mais como uma coisa essencial. E é tratado como uma coisa até perigosa para as pessoas. Porque quando a Elza disse, em 1 Coríntios, começou a descorrer tudo o que o amor é. As pessoas, elas não se importam mais umas com as outras. Elas não amam umas as outras. As pessoas não têm mais paciência. A tolerância não existe mais. Não é algo mais que se cogita em ter na vida. Então, eu comecei a pensar assim, como é que, com essa influência que o mundo tem sobre os nossos filhos, como é importante a gente esclarecer, a gente colocar assim, as claras para eles, o quão importante ter esse Deus que é o amor. O quão importante é o amor estar ali presente na vida deles, né? Porque se você simplesmente começa, ah, mas Deus é amor. E esse amor, ele começa a ficar tão banalizado, que vai virar um protocolo sem vida. É uma repetição de frase, até aquelas frases, desculpe os caminhoneiros, mas as frases de para-choque de caminhão, que viram uma coisa tão comum, que não tem mais impacto sobre a vida da pessoa. E o cuidado com isso deve ser tão grande, nós, como pais, sabe, de levar isso com cautela e com responsabilidade, na presença dos nossos filhos e demonstrar esse amor, que é um amor que vai, que transcede todo e qualquer entendimento, que transcede todo e qualquer amor que você já possa ter visto ou sentido, né? É algo que... é uma responsabilidade muito grande, né? É, porque não é esse amor romantizado, né? Exatamente. É o amor sacrificial. E como você falou, se a criança não tem essa referência desse amor de Deus, ela não vai entender o processo de educação que os pais estão trazendo sobre ela. Porque se você tirar por base do amor de Deus, amar a Deus e depois ter que pegar desse amor, canalizar para um próximo... Espera aí, se eu não entendo de Deus, como é que... É por isso que hoje nós temos uma influência terrível do individualismo, de coisas e não pessoas, a troca, infelizes mesmo do nosso século. Eles falam, né? Que a gente criou o terceiro mandamento, amar a Deus, o próximo e a mim, né? Exato. É interessante que esse capítulo do livro também, ele remete à importância da oração, né? Já vinha falando nisso em outros capítulos, né? Importância da oração como vital para... É a rotina de um pai, de uma mãe, tem que passar pela oração, pelo clamor, né? Pelo filho, pelos filhos. Mas agora, nesse capítulo, ela vem com algo mais, né? É uma promessa maravilhosa. A salvação do filho não depende da sua oração. Depende do amor do pai. Então, quando você se dobra para orar pelo seu filho, para alguém que ama o seu filho muito mais do que você ama, né? Alguém que sonha para o teu filho, alguém que tem planos para o teu filho, né? A Bíblia fala, eu é que sei que planos... Não é teu pai, tua mãe, eu é que sei que planos eu tenho ao teu respeito. Planos de paz e não de mal, né? Para te dar um futuro, uma esperança. Então, isso é uma coisa que dá uma tranquilidade, uma segurança tão grande para o pai e para a mãe. Porque eu não estou pedindo para qualquer pessoa favores para os meus filhos. Eu estou pedindo para alguém que ama muito mais do que eu amo, né? Que consegue ter um amor, assim, imenso a ponto de ter dado a vida, né? Pelos meus filhos, por mim. Então, saber que a salvação das minhas filhas não depende da minha oração, porque a minha oração é fraca, a minha oração é frágil. Eu nem sempre estou tão forte para orar, tão consagrada, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus me encoraja a me dobrar e orar, né? Vem como você estiver. Mas clama, não desista dos seus filhos. Ore pelos seus filhos. E saiba para quem você está orando, para esse Deus de amor, um amor muito maior, uma força. Um Deus que tem uma força muito maior que a sua, né? Uma capacidade de salvar o teu filho. Então, olha para quem a gente está pedindo. Isso é maravilhoso, né? Então, esse capítulo, ele deixa muito claro isso. Uma esperança maravilhosa para nós, né? Faz uma leveza até, né? Faz leveza, é demais. Mas, porque, isso que você falou assim, ó, a gente é fraco. E a gente não sabe, né? A Bíblia fala que nós não sabemos como orar. Ao mesmo tempo, lá em Tessalonicenses, ele fala para a gente lá no capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar. E aí, também vem um outro ponto que elas colocam no livro que eu achei maravilhoso. E que, não sei se acontece com vocês, mas lá em casa, né? Dá aquela culpa. Eu preciso orar, né? Ai, não, então eu começo a achar atividade, eu começo a focar em coisas. Não, eu vou pôr meu filho para fazer isso, eu vou pôr meu filho para fazer aquilo, eu vou pôr as crianças para tal coisa. E começo a criar atividades para as crianças, para arrumar um tempo. Para eu ter um tempo com Deus. Só que não é real. Não. Não é real, porque eu estou buscando a Deus por culpa. E não por necessidade. E não por vontade. E não por intimidade. Você já falou com aquela amiga que você fala assim, Nossa, eu preciso ligar para ela. Faz um tempão que eu não falo. Mas você liga pela culpa de não falar, não pelo prazer de estar com aquela pessoa. É mais ou menos isso que acontece com a gente, com Deus, às vezes. E a gente está falando aqui desse amor tão grandioso que ele tem pela gente. E a gente não consegue criar um vínculo, criar uma intimidade com essa pessoa que ama tanto a gente. Como é que, às vezes, é o nosso filho para conosco, né? A gente olha e fala assim, se Deus que nos ama muito mais e muito além, e com um amor totalmente diferente do que a gente conhece. A gente não cria intimidade. Às vezes, a gente quer que o nosso filho olhe, converse com a gente, conte para a gente como é que foi o dia, o que está acontecendo na vida dele. E a gente esquece que a gente não conta para o pai que mais nos ama. Não é verdade? A gente precisa criar esse íntimo, criar esse vínculo. E esse vínculo vem com o joelho no chão, não é, Elza? E juntando o que a Bê e você falou, né? Eu gostei de ouvir isso. A Bernadette trouxe a ideia de que não é a nossa oração, mas para quem a gente ora. Exato. Então, é isso que você está falando, é Deus que faz a obra, né? A culpa, porque como você falou, às vezes a gente... Ai, eu não orei. A gente vive querendo alguma coisa no sentido de fazer alguma coisa. No fundo, a gente acha que a nossa obra, o nosso movimento é que traz a graça do Senhor, né? A gente não entende que quem trouxe a graça foi Cristo e já trouxe, né? Então, é difícil para a gente viver nessa graça, porque a gente não tem essa intimidade, né? Esse entendimento. E a culpa nunca vai fazer que a gente faça alguma coisa verdadeiramente amorosa, né? Porque no livro, ele fala de uma tia que era rica, mas era muito mal-humorada, né? Então, a criança tinha que ir na casa dessa tia para ganhar alguma coisa, mas ele não gostava de ir lá, porque a tia era bem mal-humorada, mas ela podia dar alguma coisa. E era diferente de ir na casa da avó, que tinha muita coisa lá também, podia não... Mas só que ela tinha prazer em dar. Tem um pensamento ali nesse capítulo, que ele fala assim, que para a gente orar, a gente precisa estar com o coração cheio desse amor paternal por Deus. E é isso que você estava falando, né, Liz? Muitas vezes a gente não tem esse relacionamento com Deus e quer ensinar os nossos filhos a terem, né? A gente, quando vai orar, a gente ora em nome de Jesus. A gente ora ao nosso Pai e a gente precisa entender a grandiosidade que é a gente orar ao Senhor. Não a nossa oração, mas estar orando, estar diante do Senhor, né? E que ali a trindade é presente, né? Você só ora porque o Espírito Santo incita você a orar, ele leva a sua oração diante do trono de Deus. Jesus está lá para ser seu advogado, né? E Deus está lá querendo te abençoar. Uma vez eu tive uma, na sala da essência da fé, a Cecília, esposa do Teruia, deu uma aula sobre a pessoa de Deus. Gente, eu estava ali como professora, mas foi o dia que eu aprendi tremendamente. Foi assim, ela falando que Deus deseja dar para a gente, né? E muitas vezes, nas minhas angústias, eu entrava na presença de Deus achando que Ele não queria me dar. Parece que eu queria convencê-lo a ser bom para mim. Sabe, então, é outra, você tem outra perspectiva sobre a oração nesse momento, né? Quando você entende lá, ó, Efésios 1, que ele fala assim, Deus e Pai que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual das regiões silenciais em Cristo. Ali eu entendi toda essa bênção, toda essa graça já está sobre a gente na pessoa de Cristo. Aí você consegue orar pelo seu filho, né? Porque você está tendo esse momento de intimidade com o Pai. Então, para mim, foi um aprendizado saber que Deus já quer me abençoar. Mais que isso, já me abençoou. E o fato de eu estar ali em oração é onde eu tomo essa consciência. Parece que a nossa fé é a mão que estende ali, que sai, né? Repleto da graça de Deus. Ele também anota aqui que, por vezes, a gente entra em oração achando que Deus está decepcionado com a gente. Ou que eu não fiz certo, ou que eu não fiz com a motivação correta, ou que eu estou criando meu filho de uma maneira que ele não gosta, ou estou aceitando coisas do meu filho. Gente, não. Não é que Deus não está decepcionado com a gente. Deus nos conhece em profundidade. Realmente, ele estaria se ele olhasse só para a gente. Mas ele nos olha através da lente de Jesus. Então, Deus nos olha como ele olha para Jesus. E aí, o capítulo 8 fala de um Deus que é Pai. Que manda o seu filho para que ele tenha mais filhos. E esses filhos somos nós. São os nossos filhos. E ele fala aqui que eu gostei dessa ideia. Os pedidos que a gente faz é em nome de Jesus. Então, a gente não pede uma coisa no nome de alguém que não seja legítimo ao valor daquele nome. Eu achei isso tão lindo. Porque você não vai pedir, vamos supor, uma coisa errada no nome de alguém que é sério. Então, quando você ora ao Senhor em nome de Jesus, você está pedindo de acordo com aquilo que Jesus... Com o evangelho de Jesus, com a plataforma do reino de Jesus ali. É isso mesmo, Elza. E quando a Befte falou que entra na parte da oração, a importância da oração. Vocês já pararam para pensar ou já experimentaram? E quando a gente não está assim... Não sei se a palavra ideal seria conformidade com o esperado de uma pessoa que já é alcançada pela graça. Já tem um tempo de conhecimento da palavra de Deus. Então, espera-se que ela tenha uma vida de oração. E assim, uma vida que flua de oração, contínua. Mas muitas vezes nós nos pegamos diferente do que nós realmente somos. Ou seja, ao invés de andar para frente, dar passos de avanço, ou estagnamos, ou voltamos a alguns passos. Ou pior ainda, né, Pathy? A gente dá aquela de caranguejo. Fica lá do lado e não avança. Repete a oração. Uma continuidade, um crescimento, uma amplitude até da visão que poderia ter e acontece. Então, eu mesma, a começar em mim. Estou trazendo esse exemplo porque a começar em mim. Quantas vezes eu me vejo assim, rodando em círculos. Igual uma barata tonta. Que essa é a melhor forma de escrever. E aí, às vezes, eu penso, não, eu tenho que me arrumar aqui e consertar a minha vida aqui. Para depois eu ir lá e entrar na presença do Pai. E então, aí ele acho que vai me perdoar. Porque quando eu entrar na presença dele e ele olhar assim que eu arrumei a minha vida. E já tenho aqui um caderno novo para eu anotar as minhas orações. E uma devocional nova que eu acabei de comprar ali na livraria. Talvez ele me perdoe e a vida siga adiante. E não é assim, né? E nós somos os únicos que estagnamos, paramos e olhamos para trás. E a gente mal percebe como uma criança talvez tão inocente. Que o papai continua de mão dada com a gente. É a gente que afrouxou o laço da mão. Ele continua ali do lado. É a gente que distraiu o olhar para a borboleta que passou voando. É isso que acontece, né? E quantas vezes nós esquecemos das três chaves do relacionamento. Nós já conversamos aqui em outros programas que é a intimidade. Você ter o respeito. Porque o respeito é algo que vem assim automaticamente. É do pai para o filho. Seja ele carnal ou espiritual. Isso acontece. E você ter uma comunhão. Porque é muito fácil. Nós podemos ter uma comunhão. Mas às vezes vai faltar os outros dois itens. Eu não tenho talvez respeito por alguém que esteja tendo a comunhão. E eu também não tenho esse relacionamento. Então, quando os três pontos se fecham. E você vê ali que existe o relacionamento com o pai. Que você consegue voltar de novo a orar. Mesmo que sejam duas ou três palavras. É interessante a gente pensar na criança, né? A criança, ela ainda não sabe falar. Você fala, ah, ela não sabe falar. Mas fala para mim um pai que não deseja ouvir aquele barulhinho inicial. Que a criança tentando falar uma palavra. E Deus é assim. A gente não sabe como orar. Ele sabe que a gente não sabe como orar. Ele sabe que a gente vai ser aquela criança. Que está aprendendo de tudo. E até quando eu não sei te dizer. Mas ele tem prazer em ouvir aquele jeito que você fala. Seja lá qual for o tipo. Se vai sair a palavra completa. Se vai ter concordância. Não tem julgamento. É um julgamento diferente do que a gente está acostumado aqui na Terra. E o perfeito louvor é da boca daqueles que mamam leite. Daqueles. Então, é uma coisa assim. Se você sair da caixa. Daquelas formalidades. Da lei. Pocrisia mesmo. Foge dessa lei. Foge dessa formalidade. Das regrinhas básicas. E tenta viver o extraordinário do Senhor. Que é isso que importa pra ele no final. A gente não consegue entender esse amor sem troca. A gente entende um amor totalmente diferente. A gente está acostumado a dar pra receber. E Deus dá e não quer nada. Não. E aí, virar essa chave. E entender isso. É muito difícil pra gente. E vocês. Ouvindo a Pátia falar. Me remeteu lá em Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram. Eu acho Bárbara a pergunta de Deus. Não é o que vocês fizeram. Não é Adão o que você fez. É onde você está. Você se afastou. Você perdeu a intimidade. O relacionamento foi quebrado. Mas é isso, Lise. E veja a nossa dependência, gente. De Deus. Porque nós estamos querendo aqui ensinar nossos filhos. Dizem que a maior expressão. Uma das maiores expressões de você. Que você ama alguém. E você orar pela pessoa. E uma coisa que me chamou muita atenção lendo isso. Eu já sabia disso. Mas isso foi muito forte pra mim. É lembrar que Jesus orou por nós. Ele falou na oração dele lá com os discípulos. Ele falou, não estou orando só por vocês. Mas eu estou orando também por aqueles que vão ainda crer em mim. E uma coisa também que me chamou muita atenção nesse capítulo do livro. Foi quando Paulo fala assim. Por essa causa eu me coloco de joelhos diante do pai. Aí você vai perguntar pra Paulo. Mas Paulo, você está orando aí pelos efésios. Que causa é essa que você está colocando? É que eles sejam melhores, mais bonzinhos. Ou que eles tenham um vocabulário mais bonito. Mais consagrado. Ou que eles cumpram as regras. Então, ele fala assim. Eu oro pra que com as suas gloriosas riquezas. Ele fortaleça vocês. No íntimo. No íntimo de vocês. Com o seu poder por meio do Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês. Talvez esse deve ser a nossa oração. Eu oro pra que Cristo habite no coração dos meus filhos. Mediante a fé. E oro pra que estando arraigados e alicerçados em amor. Vocês possam, juntamente com todos os santos. Compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Pra que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E eu aposto que Paulo. Eu não tenho dúvida disso. Que ele falou várias vezes as verdades do evangelho. Para os efésios. Mas ele sabia que só falar não ia adiantar. Só falar. Eu quero falar do amor de Deus. Só falar não adianta. Eu preciso que Deus inunde o coração dessas pessoas que eu estou falando. E que façam com que elas compreendam o tamanho desse amor. Porque eu, as minhas palavras não vão ser suficientes pra atingir aquele coração. E comunicar essa verdade do evangelho. Por mais que eu fale. Por mais que eu ensine. Por mais que eu tenha argumentos. Por mais que eu conheça tudo. Tudo da frente pra trás. De trás pra frente. 1 Coríntios 13, né? Se não tiver o amor. Ainda que eu fale. Aqui como oração, né, Bê? O amor como oração. Isso que você está falando. Então, e mais ainda, é assim, a oração específica. Pra que Deus coloque essa verdade no coração da pessoa, né? Pra que Deus faça ela compreender o tamanho desse amor. Porque as minhas palavras nunca vão ser suficientes pra explicar pra pessoa o tamanho desse amor de Deus, né? Exato. Então, eu acho lindo isso aqui. A gente, às vezes, se para só nessa parte. Eu me coloco diante do pai de joelhos. E muitas vezes, se a gente for bem honesta, a gente vai admitir que você se coloca de joelhos diante do pai. E você pese assim, Senhor, eu me coloco de joelhos diante do Senhor pela carreira dos meus filhos. Pela saúde dos meus filhos. Pelo livramento. Eles estão num mundo louco aí. Eu quero que o Senhor livre. Que o Senhor livre de vícios. Paulo orava pelos efeitos. Coisas eternas. Eu quero que eles compreendam o tamanho desse amor. Porque se eles compreenderem o tamanho desse amor, e se essa mensagem entrar no coração deles, e tiver ela arraigada do jeito que ele ora aqui, né? Ele orava de joelhos, com muita intensidade. Se isso aí tiver arraigado no coração deles, tudo mais vai acontecer, né? Isso vai influenciar a vida, o comportamento, todo o coração, os pensamentos, tudo. Então, é orar por essa coisa. Isso é um exemplo, né? Um ensino de oração pra nós. Pra gente orar pelos nossos filhos. Pra que, né? Que muitas vezes a gente gasta muito, muita energia em ações, em ensinos, em estratégias, em argumentos. Mas não adianta nada se essa oração aqui não for respondida, né? É porque eu... Quando elas pegaram a oração de Paulo, né? Pra ser o nosso exemplo de oração, e eu nunca tinha olhado pra oração de Paulo como uma oração por filhos, né? E eram filhos dele, filhos espirituais, né? E a gente entende como ele olha pra Deus entendendo quem ele é, um miserável pecador, desesperado pela graça de Cristo. A verdade é que a gente não se coloca nessa posição. Muitas vezes, e eu tô falando por mim, a gente acha que a gente tá ali. Eu tô cumprindo as regras. Eu sou uma pessoa boa, eu faço o bem, e a gente começa a olhar pra gente e esquece que aqueles pecados que a gente faz todos os dias são pecados, né? Aquele livro, Pecados Intocáveis, fala muito disso, né? Dos pecados dos nossos dia a dia. E a gente acaba considerando, ah, o ladrão, ah, o assassino, ah, aquela pessoa que cometeu, enfim, adultério. E a gente esquece que nós somos miseráveis pecadores em todo o tempo. A gente só vai deixar de ser isso lá no céu com a graça de Deus e que esse dia chegue logo. Mas, porque, se a gente não entende o nosso papel e quão desesperados nós temos que ser pelo amor de Cristo, por quem nós somos, a gente não consegue realmente entrar na presença dele da maneira como a gente deveria. Agora, ele também falava, ele chamava muita atenção pro pecado, mas ele falava, eu sei que quem começou a boa obra em vocês vai completar. Ele encorajava, né? Exatamente. Ele não usava essa verdade do pecado pra pisar na cabeça das pessoas, não. Não ia pra baixo. E ele falava, ele dava esperança. Esquecendo das coisas que ficaram pra trás, vamos prosseguir pro alvo, gente. Vamos embora, né? Pro prêmio da soberana vocação. Deus tá trabalhando, né? Ele não terminou a obra ainda em vocês. E essa mensagem é fantástica. Pra você também, pro crescimento dos seus filhos, né? Pro seu próprio crescimento. Exatamente. E quando a gente entende nossa posição, a gente consegue prosseguir pro alvo. Exato. Porque enquanto a gente acha que a gente é capaz de alguma coisa, a gente jamais vai chegar no alvo. Porque não é por nós. É através dele. É por ele. É pelo amor dele. Quando a gente tá desesperado, entendendo quem ele é e quem nós somos é que a gente consegue seguir pra esse alvo, né? Enfim, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo pra chamar um quadro. O nosso quadro Três Perguntas que tá super especial com a Simone e com o Rogério. Pode rodar o quadro. Oi, eu sou a Simone. Sou o Rogério. Nós temos três filhos. O Júnior, de 23 anos. A Vicky, 21 anos. E a Valentina, de 10 anos. O momento mais gostoso que a gente tem vivido com eles é a Valentina. Tá na fase da pré-adolescência. Então, a gente tem conversas mais longas, mais importantes, né? Tem mais conteúdo. E ela é muito companheira. A Vicky, ela foi morar sozinha. E a gente tem compartilhado muito coisas de casa, do dia a dia. E a gente ficou mais próxima com isso. E o Júnior, ele vai casar. Então, a gente tá vivendo uma fase muito boa que é de pais do noivo, né? E é muito bacana ver isso que tá acontecendo na vida dele. O mais difícil, né? É como o Júnior, né? Como ele vai casar. A nossa preocupação é no sentido de ele ser o líder do lar dele, do líder da casa dele, né? O responsável financeiro, o cabeça do lar, né? De acordo com os princípios bíblicos que ele aprendeu. A Vitória, como mora sozinha, a nossa preocupação é como nós não temos mais os controles das decisões dela, né? Oramos pra que ela não se esqueça dos princípios bíblicos que ela aprendeu e que Deus dê direcionamento pras suas escolhas, né? E a Valentina, como ela tá entrando nessa... nessa adolescente, né? Tá com esse momento pré-adolescente, né? Começam as preocupações com as amizades e com as influências, né? Que elas podem causar nas escolhas da Valentina. Obrigada, Cí. Obrigada, Rogério. Que Deus continue capacitando vocês na educação das crianças e que vocês entendam, assim como a gente tá entendendo agora, a nossa necessidade de nos colocarmos aos pés do Senhor pra pedir pelos nossos filhos, pra pedir pra que Deus os encha com essa esperança, pra que Cristo, pra que eles sejam cheios de Cristo. mas o livro também continua falando que nós precisamos ser missionários, não é mesmo, Elza? Na vida dos nossos filhos, como é isso? Então, ele põe assim como todo pai é um missionário, todo pai é um discipulador, né? E ele fala da necessidade de você tanto falar do amor de Deus, porque a criança precisa entender esse amor, como também da lei, né? Que tem a maneira de a gente apresentar pras nossas crianças a palavra de Deus. E ele fala que quando a gente apresenta a lei é pra gente mostrar que eles precisam de salvação. Se eles não verem isso que a gente, o adulto, consegue ver, mas a criança também consegue ver o que é errado, Deus também pôs no coração da criança o certo e o errado, né? Ele sabe. Qual é a prova que uma criança pequena sabe que uma coisa é errada? Que ela faz escondida, né? Ela faz escondida. Então, você precisa mostrar pra ela a necessidade que ela tem de salvação e você apresentar o Salvador pra ela. Paulo, né? Também era um missionário. Ele não teve filhos, mas ele teve os filhos espirituais. Então, ele cuidava das igrejas, né? Que ele tinha fundado como se cuida de filhos. E, gente, essa parte do livro foi tão bonita pra mim porque ela mostra como que a gente entra em oração. Eu queria saber, você que está nos ouvindo, como que você entra em oração, né? Mas, assim, deve ser mais ou menos como a gente está conversando aqui. A gente, ai, senhor, eu estou precisando disso. Olha, meu filho, olha, está acontecendo isso. E, Paulo, nisso que você leu, né, Bê? Ele entra, eu quero orar, assim, daqui pra frente. Ele entra com gratidão por aquelas pessoas. Independente se elas estavam certas ou erradas, ou obedientes, ele entra na presença de Deus agradecendo por aquelas pessoas. Ele entra na presença do Senhor com ações de graças ao Senhor por aquelas pessoas, né? E ele, numa das passagens, ele declara o anseio que ele tinha de estar com elas, né? Então, é a prova que ele as amava. E eu achei bonito porque Paulo, ele ora no sentido pra gente, ele, pelo que a Bernadette leu, eu não vou lembrar agora, mas a ideia é, Senhor, me ensine a amar essas pessoas pelas quais eu estou orando do jeito que o Senhor as ama. Me ajude a olhar pra essas pessoas como o Senhor as vê. Gente, isso é oração por alguém, né? É, porque a Bernadette começou a falar, eu até fui lembrando um filme aqui na minha cabeça. Eu lembro um dia, gente, eu orava, acho que já uns cinco, seis anos por alguém. E um dia eu indo trabalhar, orando no carro por aquela pessoa, como se o Espírito Santo falasse assim comigo, olha, você tem orado por essa pessoa só pra sua vida ficar mais confortável. Porque quando essa pessoa se converter, fizer tudo isso que você anda me pedindo, a sua vida vai ficar mais prática, mais fácil. É, como se Deus falasse assim, você nunca orou pela alma dessa pessoa. E é isso que você falou, né, Bê? A gente ora pelos cuidados, pela profissão, pela saúde, pelas coisas erradas que estão fazendo e a gente está discordando ou pelos momentos de ira ou porque não tem orado muito, mas a gente nunca faz como o Paulo aqui, intercede pela alma daquela pessoa. A gente pedir pelo peso eterno que aquela pessoa tem e é o valor dela, é o peso eterno, é a alma, né? Então, a gente precisa do Espírito Santo pra orar, porque, né, entrar na presença do Senhor. É uma tendência, Elza, é uma tendência a gente tentar orar mais por coisas tangíveis do que intangíveis, visíveis do que invisíveis. É uma tendência humana. Você falando assim, fica até bonito, mas, na verdade, é orar por coisas que eu quero. Exato. Por coisas, não pelo reino, mas pelo meu. Exatamente. Pelo meu trono, né? Porque o meu trono fica mais fácil. Meu reino fica mais fácil aqui, né? A gente se esquece que não é nosso. E ainda sai orgulhoso que orou, né? Sim. Não, fiz minha parte. Pronto, próximo. Pratamente. E, como você disse, que Paulo, ele sempre começava as cartas dele agradecendo, né? Ele tinha toda a autoridade para sentar lenha. Não, ele agradecia. Obrigada a vocês por isso e aquilo. E ele orava com dois pilares muito interessantes. Para que eles estivessem em boa conduta. Mas aqui, na boa conduta, não é para que eles fossem bons. A comparação que eu queria deixar aqui é assim, já recebeu um carrinho de controle remoto do seu filho? Acabou de ganhar presente? Ele é de controle remoto, então você espera que você coloque a pilha, ligue e ele funcione. Então, se você esperar que a pessoa seja boa, você colocou a pilha e, às vezes, você ligou e ele não funcionou. Então, é um carrinho bom, mas ele não funcionou. Ele não fez o que ele foi desenvolvido para apresentar, para dar o resultado. Então, quando você pensa, orava para ter boa conduta, para serem bons? Não. Para fazerem o bem, para estenderem o braço e abrirem as mãos. Fazerem, irem além. É colocar a pilha, é ligar o carrinho e o carrinho fazer a funcionalidade para que ele foi projetado para ter... Orava pelo fruto, né? Pelo fruto. para que a pessoa saísse da inércia. Porque, ai, ele é tão bom. E daí? Não faz nada. Não sai, não dá o primeiro passo. Não age. Não serve, né? Não serve, né? E o segundo pilar, que era para que eles tivessem a graça no sentido da generosidade. É o amar além do comum. Porque, eu amo ele, tá? Eu amo ele. É uma pessoa muito afetuosa. Amo, amo mesmo. Não, eu amo ele. Ele nem sabe que eu amo ele. Eu vou estar lá porque ele precisa de mim. Seja lá por qual necessidade que for ou material ou imaterial. Mas eu vou estar lá. É demonstrar a generosidade. Então, quando o Paulo fazia essas duas bases de oração, era para que aquilo, para que o corpo mesmo, é o corpo, a igreja de Cristo, sentisse a dor no couro cabeludo ou na ponta do pé e todo o corpo estivesse envolvido nessa dor. E não simplesmente quase que perdendo sua função ou necrosando, né? Ele tá ali, tá bom, é um dedo. Ok, tá quase necrosando. Ninguém mais tá sentindo. Ele vai ser perdido. Não é essa a ideia, né? É uma ideia do todo, do corpo, da comunhão, do fazer sem esperar nada em troca, que é o mais difícil, né? Se for colocar na ponta do lápis. Uma coisa que me chama atenção também nas orações de Paulo é que elas eram carregadas da confiança. Elas tinham como base a confiança que ele tinha em Deus, na ação de Deus na vida das pessoas, né? Então, ele jamais desconfiava que Deus pudesse não estar trabalhando na vida daquelas pessoas, né? Então, ele... Por isso que ele dava graças, né? Ele dava graças pelas pessoas, não porque elas eram perfeitas, nem nada, porque Deus estava trabalhando na vida delas, né? E isso ajuda a gente, essa certeza de que Deus tá trabalhando, ajuda a gente também reformular as orações, né? As nossas orações. Talvez eu devesse agradecer mais, porque esse filho, essa filha foi confiado a mim, né? Isso que fala no livro, poxa, gente, que milagre! Deus confiou a mim a educação dessas crianças, Deus deixou eu cuidar, né? Dos filhos dele. De quem é dele, né? De quem ele ama. Então, isso é... Isso embasava muito as orações de Paulo, né? Fazia toda a diferença, porque Paulo orava com confiança, né? Sabendo que Deus estava trabalhando, né? Eu tive uma experiência há um tempo atrás de uma amiga que me procurou e ela sentia que a filha dela estava muito distante, elas quase não se falavam, né? Ela ficava... A menina ficava muito tempo no quarto, né? Aliás, nós nos tornamos amigas por causa desse problema. A gente foi apresentado mais ou menos por causa desse problema e ela abriu comigo esse problema e a gente começou a falar sobre isso. e eu não conhecia muito bem a menina, mas eu comecei a fazer perguntas para ela sobre a menina, né? Como que é essa menina, né? Ela é bonita? Eu não conheço. Ela é muito bonita. Vou te mostrar uma foto. Ela está estudando? Tá. Ela está fazendo faculdade? Ela sabe da Bíblia? Sabe, sabe da Bíblia. Então, a gente foi... Ela foi me fazendo... Eu tenho uma admiração por aquela menina e um carinho muito grande, porque a menina reunia um monte de coisas boas que Deus já tinha feito na vida dela. Ela... Poxa, uma menina tão especial, não é verdade, né? E ela falou assim, poxa, agora eu listando aqui com você, eu descobri que a minha filha é realmente uma menina que Deus está cuidando, Deus está fazendo uma coisa tão linda nela, né? Eu falei, vamos mostrar isso para ela, né? Como Deus está fazendo isso para ela? Ela falou, mas não sei como fazer, que a gente está assim meio sem se falar, está meio distante. Eu falei, começa a deixar algum bilhete ou alguma mensagem, né? Vamos orar mais por ela, né? Para que Deus mostre para ela também o que Deus está fazendo por ela. E Deus fez um milagre naquele relacionamento. Porque estava tendo muita cobrança e os olhos estavam vendados para tudo aquilo que já já tinha acontecido, né? Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito que é a história de Ruth, né? Que é aquela parte onde Noemi volta, né? Para depois de passar por várias coisas ruins, ela volta e fala assim, não me chama mais, assim, me chama Imara. O Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim. Do lado dela tinha uma nora que acompanhando ela, sabe? Ficou firme até o fim. Ficou firme até o fim, sabe? Os olhos estavam vendados e nós fazemos muito isso. A gente tem que se vigiar e orar como Paulo, né? Confiado que Deus está fazendo a obra dele. Deus está fazendo coisas. Por que os meus olhos estão se fechando para isso? Por que o meu coração está se fechando para aquilo que Deus já está fazendo, né? Quando eu olho para as minhas filhas, eu vejo que Deus faz coisas na vida delas. Deus está preservando, Deus está dando oportunidades para elas ouvirem das coisas dele. Então, por que eu ficaria só lamentando? Eu tenho que gastar tempo na minha oração agradecendo por tudo isso que Deus está fazendo, né? É muito isso mesmo, né? A gente, às vezes, esquece de dar graças. A gente está nessa fase, né? Só olhando o que precisa mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, por que está saindo da linha, por que não está andando na linha e a gente esquece de olhar, olha para trás, quanto Deus já fez, né? Qual que era o propósito, qual que é o propósito de Deus, né? E eu lembro uma vez uma conversa que eu tive com a Elza, e a gente conversando sobre oração, sobre, ah, eu estou passando por isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ela falou assim, Lissa, ora, mas confia. Lá em Mateus fala assim, não adianta a gente orar e não confiar naquele que é fiel para cumprir. Às vezes, a gente está orando, mas não está confiando. Nós precisamos crer. E se Ele faz a obra em nós, e nós temos que agradecer por isso, porque quantas vezes um problema que está acontecendo ali na vida do nosso filho, ali na nossa família, não é um trabalhar de Deus na nossa vida. Não é na vida daquela criança, não é na vida do nosso marido, é na minha vida. E a gente vê a ação dEle, o quanto Ele já trabalhou ali dentro, e a gente nem agradece. Nós precisamos crer, agradecer e seguir. E uma coisa que elas falam ali no livro é que, assim, o nosso exemplo de agradecimento, de ação de graça, o tipo de oração que a gente faz, também vai influenciar na vida do nosso filho. Quantas vezes a gente está ali orando pelo nosso filho, junto com o nosso filho, só pedindo. Não, vamos pedir para que Deus faça isso, vamos pedir para que Deus faça aquilo, vamos pedir para Deus te ajudar a mudar isso. Mas, e aquela oração que Deus já respondeu? Você lembra de falar para o nosso filho, vamos agradecer. Você viu como Ele agiu? Você viu como a mamãe está diferente? Porque quantas vezes a gente ora para a mudança do nosso filho e esquece que a gente tem que mudar. E essa lembrança que elas trouxeram ali no livro foi tão importante para mim e foi tão especial trazer a memória a isso. E a gente precisa trazer a memória dos nossos filhos, as coisas que Deus faz por nós e por eles todos os dias. A gente precisa lembrar do que Deus fez por nós todos os dias. A gente precisa trazer o evangelho todos os dias na nossa vida, se imaginando na vida dos nossos filhos, né? Mas só que para isso a gente precisa ver. Como a gente vai mostrar para ele se a gente não vê? Eu achei bárbara essa ideia que primeiro, o que Deus fez com a gente? Ele é o nosso pai. Então, primeiro o relacionamento nosso é de filho. Então, quando você aprende desse amor, desse pai, agora sim, você é uma mãe, você é um pai para criar um filho na perspectiva desse amor. Como é o amor de Deus? É lá o primeiro, a Coríntios 13. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele já, tudo o que você precisava em Cristo, você já tem. E aí a gente vive, gente, essa maldição de querer fazer. Querer fazer. Parece piedoso, né? Mas é muito orgulhoso. Porque eu quero fazer, porque eu não quero depender para que Deus faça. Então, a minha oração é igual a um checklist. Deus, você não fez isso que eu pedi semana passada. Aquela coisa veio com o formato errado, no número errado, não era bem assim que eu queria. Isso não é relacionamento. Isso é uma lista de supermercado. E Deus não permite que a gente se relacionasse com ele assim. Aí eu penso, por que a nossa vida, às vezes, é pesada? Por que às vezes a gente sofre? Sendo que Deus fala que o jugo dele é leve, é suave. Porque eu estou vivendo o meu. Liz, você falando que a gente precisa ensinar. Eu tive uma experiência semana passada, com a Lorena. Teve uma festa no condomínio, e aí estavam sorteando bolo. Só que tinha que ficar lá. Aí estava muito frio, ela quis subir e começou a chorar. Aí a minha filha subiu com ela, conclusão, não ganhou o bolo. Quer dizer, não tentou ganhar o bolo, porque não era certeza que ia ganhar. E daí eles tiveram que conversar com ela e tal, porque ela fez mãe lá embaixo e tal. E aí depois, quando ela entendeu o que ela fez, ela chorou e falou assim para mim, vovó, eu queria tanto que a minha mãe ganhasse o bolo. E aí chorava, arrependida, com a culpa. Aí eu expliquei para ela que não era certeza que ia ganhar o bolo. Gente, isso foi sábado. Segunda, eles foram avisados que tinha um prêmio maior lá, que era só um, para dividir no condomínio. Então cada um tinha o número. Aí a mãe dela ganhou esse prêmio maior. Quando eu vi aquilo, eu cheguei e fui falar com ela, lembra que nós oramos? Lembra que você se arrependeu? Você está vendo o que Deus fez? A mamãe, talvez ganhasse um bolo, agora a mamãe ganhou uma coisa muito maior que o bolo que só tinha um e o bolo várias pessoas ganhariam. Mas a gente precisa aprender a ver, para poder mostrar, para a criança lembrar disso depois. E esse livro, gente, ajuda a gente a ver, porque eu só lembrei por causa do livro na hora. E essa questão, Deus faz infinitamente mais do que você pode pedir, mais do que você pode pedir. sonhar, desejar. Eu queria deixar aqui uma coisa tão batida, mas eu vou falar, porque você que está assistindo a gente, pai, mãe, tios, esse programa chegou hoje para você, eu acredito que é um propósito, porque Deus tem propósito em tudo e em todos. Então, assim, Jesus, ele já veio aqui há muito tempo atrás e ele já abriu um caminho bem pavimentado para o céu, nem buraco tem se você for nessa estrada. e quando a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima abaixo, você não precisa mais de um sumo sacerdote, você não precisa mais de um sacerdote, você não precisa ter medo de morrer se você chegar na presença de Deus como antigamente tinha antes da vinda de Jesus ao mundo. Então, o meu convite aqui para você hoje é que você chega ao Senhor do jeito que você está, do jeito que você é, ele não está preocupado com o seu cerimonialismo, ele quer você do jeito que o seu coração está hoje, ele não está esperando que você vai lá limpar ou do jeito que vai limpar, é agora, é para você, meu querido, é para você, minha querida. Chega na presença dele do seu jeito, não precisa de formalidade nenhuma, a gente não está aqui ensinando nada, não tem nada pré-estabelecido, pronto, receita de bolo, abra sua boca, fale da sua vida, fale do seu coração, fale do seu filho, fale da sua família, do seu marido, fale daquele relacionamento quebrado, conversa com ele, ele é um pai que se achiga a você de uma forma tão sobrenatural, tão amorosa, que hoje o tema é o amor, é tão aconchegante aquele colo que quando você experimentar uma vez, vai ter sede de frequência, sede de intensidade, sede de contar para as pessoas dessa sua vivência, dessa sua experiência. Então, lembra disso, que hoje é um acesso único, você não tem que pagar mais pedágio, você não depende de outra pessoa, você não depende de coisas, você não depende de intercessores dessa terra, desse mundo, você só depende de se dispor, dê o primeiro passo, Jesus está lá te esperando para te ouvir e traduzir, é como uma tradução direta para o pai, então, dê o primeiro passo, não precisa ser uma coisa cumprida, fala uma frase, abra sua boca, abra o seu coração, é isso que ele espera de você, ele não está esperando formalidade, uma roupa bonita, um cabelo bem penteado, né, é só se chegar na presença dele, e essa liberdade, esse acesso, essa maravilha que nós temos hoje, não pode ser negada, não pode ser esquecida, não pode ser abandonada, pelo contrário, ela tem que ser usada, experimentada com tudo que nós temos, se você está hoje um caco, tudo que você tem é um pedaço do caco, segura firme e vai, entrega o caco, entrega o caco, e a Bíblia fala lá, em 2 Coríntios 12, nos versículos 8 e 9, três vezes, roguei ao Senhor que o tirasse de mim, e aqui Paulo está falando do espinho na carne, mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei, ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, e que graça, não dá para a gente terminar esse programa sem lembrar que nós já temos Cristo, o que a Pátia falou, sem lembrar que há graça para nós, que não há nada que a gente possa fazer para merecer esse amor, mas nós já recebemos, descansem nisso, há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade, se acheguem ao Pai, peçam a Ele, vá e diga ao seu Pai, esse é o capítulo 8, um super beijo, até o próximo programa, tchau pessoal. Tchau pessoal.